E hoje tivemos dois grandes destaques no mundo da tecnologia, que nós vamos repercutir aqui no Olhar Digital News. Primeiro, a China deu mais um passo em direção ao futuro da internet. A maior operadora de telefonia do mundo, a China Mobile, lançou o primeiro satélite de testes para o 6G. E de acordo com a imprensa local, a nova tecnologia deve ser 50 vezes mais rápida que o 5G. Muita gente aqui no Brasil ainda nem tem smartphones com 5G, mas já tem tecnologia 6G chegando ao espaço. E para entender melhor esse assunto, nós conversamos mais cedo com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Segundo ele, esse satélite é um grande avanço e a expectativa para o 6G é muito alta. Vamos acompanhar. Bom, esse satélite é muito importante para uma série de elementos. Antes de mais nada, é a China que dá o primeiro passo. Então, eles fizeram a questão de noticiar que todos os elementos usados nos satélites foram feitos na China. Então, assim como nós tivemos uma corrida no 5G entre Estados Unidos e China, que a China visivelmente sai na frente. O 6G promete ser até 50 vezes mais rápido do que o 5G. A especificação deve ser definida por volta de 2028 e nós devemos ver os primeiros países adotando ainda em 2030. O que impressiona, além da estrutura de rede ser uma rede mesh, ou seja, vários pontos de conexão que podem prover menos pontos secos. Então, o que é um grande problema, na verdade, entre o 3G, o 4G e o 5G, nós ainda temos antenas que conseguem fazer uma determinada cobertura. Ou seja, a pessoa, para ter conectividade, precisa estar perto de uma dessas antenas. No conceito do 6G, nós devemos ter uma cobertura imensamente mais ampla. Além disso, a taxa de atraso do sinal, a chamada latência, é incrivelmente baixa, menos do que 1 milissegundo. Então, aí sim, nós teremos definitivamente aplicações que são extremas, que são revolucionárias e que acontecem em tempo real. Então, é por isso que a expectativa em torno do 6G é tão alta e vai ser super importante acompanhar quais são os resultados desses primeiros testes feitos com esse satélite que inauguram essa nova era. Bacana, vamos acompanhar. E outro grande destaque de hoje veio do Google. A inteligência artificial da empresa está de cara nova e foi rebatizada. O BARD passa a se chamar Gemini e vai ter um aplicativo próprio. Agora, o Gemini vira o motor do Google Assistente. Também foi anunciada a Gemini Advanced, a versão paga da IA do Google. Os detalhes você confere em uma reportagem que está no QR Code em sua tela agora. E na avaliação do especialista Arthur Igreja, ele menciona a mudança que está dentro de uma estratégia maior do Google. Vamos ouvir. Esse anúncio do Google tem tudo a ver com a consolidação da marca. Então, desaparece a marca BARD, que foi utilizada no primeiro momento. Agora, tudo se chama Gemini, tanto a interface quanto o motor de inteligência artificial. Então, é uma unificação. Além disso, ele é muito mais poderoso. Então, o Google afirma que ele já é capaz de superar humanos em mais de 57 atividades e tarefas. Ou seja, é a IA generativa avançando a passos largos. Além disso, teremos um aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. E a grande novidade é a integração com as ferramentas, com toda essa fortaleza que o Google tem, que é o seu ecossistema, não só de produtividade, mas estamos falando aqui do e-mail, que é um dos mais usados no mundo inteiro. Ou seja, toda a suite que o Google tem, antes só era possível usar a inteligência artificial do Google se a pessoa usava, por exemplo, o Workspace. Agora vai ser possível usar tanto uma versão mais simples quanto a versão mais avançada, dependendo do plano e da assinatura que a pessoa escolher. Então, nós vemos, por um lado, a OpenAI com o seu chat GPT caminhando para ter uma loja cada vez mais robusta. E do outro lado, o Google fazendo uma integração cada vez mais poderosa com os seus aplicativos, com as suas aplicações que são dominantes em inúmeros segmentos e em inúmeras partes do mundo. Então, é muito interessante ver que essa briga definitivamente está esquentando cada vez mais.